E agora rapaziada, vamos gravando os seus vídeos aí, isso é importante, aí eu soltei aqui a galinha aqui, pitadinha, que é uma dos pintinhos, soltei ela e ela faz uma bagunça rapaziada, esse daí aí toda hora, eu pedi trocar a água deles, botar ração para eles, soltei eles, aí eu virei a caixa, soltei eles para eles terem contato com a natureza logo, com a terra para adaptar, é isso daí rapaziada, é um espírito tudo bonito, tudo saudável, tudo ciscando são sete pintos dessa galinha aqui, e da outra são seis Então é isso daí rapaziada, vamos comentar aí nos seus vídeos, aí eu fecho aqui, aí eu fecho aqui na brechinha, para isso não passar por lá de fora, a casa dos pitos maiores, para não darem neles, E aí é isso daí rapaziada, vamos que vamos, aí eu boto aqui mais cora, boto mais cora, boto mais cora bem aqui, para ficar seguro, carro dos cachorros, vem para cá, boto mais cora bem pro много cora, boto mais cora, e isso daí, ó, e vamos que vamos rapaziada, aí eu enrolo aqui, eu dou uma rolada aqui, ó, aí eu dou outra rolada aqui, que mesmo que o cachorro puxa, às vezes ele quer correr atrás das galinhas é isso daí, rapaziada coisa linda maravilhosa